Olá você, o site SB News, o portal de notícias que mais cresce em São Borja e toda a região, hoje está aqui no bairro do Paço, especificamente nesse local conhecido por todo o bom gaúcho brasileiro que é o Cais do Porto. Nós estamos aqui para conversar com o empresário César da Silva, 57 anos de idade, 25 anos de Starbar, a imagem que você vê aqui no fundo. Nós vamos conversar com ele para saber como é que está sendo para ele, bem como para todos os empresários, que ele conhece todo mundo, se dá bem com todo mundo, sobreviver em meio a esta pandemia. Olá seu César, tudo bem? Boa tarde Luciano, boa tarde ao pessoal do site. A satisfação estar aqui comentando sobre esse fator da pandemia, porque não está sendo fácil para a gente aqui no Cais do Porto, comércio, os amigos aqui dos bares do Cais do Porto, porque o pessoal, as autoridades, não sei por que escolheram o Cais do Porto, esse local ao ar livre, para simplesmente fecham. Então o pessoal não pode transitar aqui pelo Cais do Porto, enquanto que aí tu vê os mercados, tu vai no mercado 10 da manhã ou da tarde está lotado de gente, um ambiente fechado. Tem mais a Cais do Nome Federal, com aquelas filas, vezes, segunda-feira ou sexta-feira, com muita gente. E aí o pessoal acha que o Cais do Porto é o fator da pandemia em São Borges, então isso aí tem nos deixado bastante amargurados, né? Mas é a nossa vida, é o trabalho que a gente tem, então a gente está aí fazendo mágica para sobreviver. Seu César, a gente sabe que vocês são verdadeiros guerreiros, verdadeiros heróis, sobrevivem a enchente, sobrevivem a várias dificuldades. Já se vai mais de ano do Covid-19, como é que está para você sobreviver a isso? E perto do que já ocorreu, das enchentes, já teria acontecido algo parecido com isso, que obrigou vocês a fechar as portas, que obrigou o pessoal a parar de circular aqui? É, o grande fator das enchentes do Rio Uruguai, a gente já teve várias enchentes desde esses 25 anos, as maiores foi agora em 2015, as maiores do tempo que eu estou aqui. 2015, inclusive uma deu um metro acima lá do zinco, mas aí a gente sabe que tu vai tirar uma semana, um pouco mais, um pouco a menos, tu vem, limpa, lava e volta a trabalhar novamente. E a partir do momento que tu volta a trabalhar, o pessoal está aqui no Cais do Porto. Então aí é bastante diferente desse problema hoje da pandemia. A pandemia, quando o governador decretou em 19 de março, né, mais de um ano, e que a gente poderia atender até às 18 horas. O Cais do Porto, depois que terminou o comércio de formiga, depois que terminou as balsas, o Cais do Porto é só um local boêmio, como se dizia. A partir das 6 da tarde, das 18 da tarde, tu pode amanhecer trabalhando, que tem público. Porque o pessoal está lá na cidade trabalhando. Durante o dia, não você está em público aqui, né? Não, estou, como você disse, só para tomar chimarrão. É, só para tomar chimarrão, quer dizer. Mas o bar, a mancheria, é só durante a noite mesmo? Não, não funciona. A gente já tentou, já tentou trabalhar 24 horas, já tentou trabalhar de manhã, servindo almoço, café. Não tem condições. Então, por isso que eu estou te falando. Fechando o Cais do Porto à noite, não tem o que fazer, só ir dormindo mesmo. Agora, nós estamos gravando hoje, é segunda-feira, dia 26 de abril. O governador flexibilizou a questão de vocês poderem atender até as 22 e fechar as 23. Diante disso, deu uma melhorada no movimento? Já pôde se notar alguma melhora, São César? Não, esse final de semana, que foi sexta-feira, que o governador até flexibilizou esse horário, né? A gente já pôde trabalhar os três dias com, como se diz, com o bar lotado com os 25%, né? Que seriam as nossas mesas já trabalhando, né? Não foi, foi bom já o movimento. Então, o pessoal aparece, né? A gente já, aí o consumo e a gente já começa a respirar. Seu César, uma pergunta que sempre o pessoal me diz, Luciano, vai, entrevista o pessoal, pergunta para o pessoal. Vocês notam alguma discriminação do bairro, do passo, aqui do Cais do Porto, com as outras áreas da cidade? É, no caso, é o que eu já comentei, no fator não desse, nessa parte de discriminação, mas é querendo entender, porque eu olho a televisão e os epidemiologistas pedem para abrir a casa para o ar circular. Agora, nós, com esse Cais do Porto, aqui, ó, céu aberto, com ar puro do nosso Rio Uruguai, aí eles fecham e deixam o mercado funcionando, que é um local fechado com aglomeração do pessoal. É claro que o mercado é essencial, mas nós poderíamos trabalhar, se eu tenho espaço para 50 mesas, eu poderia trabalhar com 5. O fulano que tem para 10 mesas, eu podia trabalhar com 2. De marcar-se, tua mesa é ali, tua mesa é ali. Mas a gente poderia, teria que continuar trabalhando. O pessoal cobra muito o excesso de aglomeração aqui no Cais. O senhor percebe isso? As pessoas não respeitam quando as autoridades pedem para não aglomerar? O que o senhor percebe nisso, seu César? Eu acho que o fator disso aqui, ó, é, e aí as pessoas acabam prejudicando nós, comerciantes. É claro que essas mesmas pessoas também vêm para o Cais do Porto e consomem no Cais do Porto, mas é bastante complicada a situação. Já teve uma época também que a gente podia fechar, nós teríamos que fechar às 11 horas. Acho que, aliás, quando veio o Covid, ou era às 18 ou era às 23. Mas vamos dizer, às 23 horas, todo o comércio, todos os comerciantes concordavam e fecham às 23. Aí essa parte aberta, essa voltinha do Cais do Porto, aí chegava meia-noite, juntava meia dúzia de carros de som, que nem é som, né, é uma barulheira, porque som a gente entende. Sai o carnaval no Cais do Porto aqui, sai o baile da ramada aqui no Cais do Porto, de música a gente entende. Mas é uma bateção de lata naqueles carros que estão... Isso parou de acontecer agora ou ainda acontece? Não, aí que as autoridades tiveram que tomar aquela providência de... Fechar ali. Fechar, botar aqueles tubos ali. Ou seja, a desobediência de algumas pessoas está fazendo com que vocês paguem o preço. Resumindo, né? A desobediência de meia dúzia... Faz com que a maioria pague. E aí depois hoje, através dos celulares, né, o pessoal fica só aquela partezinha ali e diz, ó, o Cais do Porto está bombando. Mas não é. Na verdade, o comércio, nós, os bairros do Cais do Porto, não podemos trabalhar. A multa é pesada. Vocês estão pagando pela irresponsabilidade de poucos, né? E a multa é pesada para a gente que tem um CNPJ, né? Trabalham com legalidade, né? Então é complicado a situação. Essa questão do drive-thru, de pega no local, teleentrega, ajuda vocês ou isso só dá para sobreviver? É, ela é uma forma que o governo criou, mas é para uma sobrevivência. É uma sobrevivência porque aí, como se diz, quando o pessoal fala de aglomeração no Cais do Porto, de uma certa forma, o Cais do Porto, quando saem os eventos do Cais do Porto, anteriores, show de bandas, baile da ramada, o Cais Folia, a Garota Verão já saiu aqui pela RBS, vão dizer que todo mundo fosse vacinado agora até dezembro. E o carnaval já saísse no Cais do Porto. Era público garantido. E com isso vocês voltam a trabalhar normalmente. E falando em Cais do Porto, no caso, a aceitação que tem do público, da cidade, da região, como se diz, a partir do momento que esse pessoal for vacinado e as autoridades, como se diz, tiver uma programação para fazer um evento quinzenal ou, no mínimo, mensal, uma vez por mês, a gente se recupera de novo. Porque se hoje, no caso, hoje não, 2022, todo mundo vacinado, janeiro, botar o nosso Roberto Duran, que é aqui do Paço, nosso músico Roberto Duran, a cantar no palco, no mínimo duas mil pessoas. O público aqui é garantido, independente de quem seja. Não, o público aqui é garantido. Isso é bacana também, né? Se o cara pegar uma guitarra ali e vir tocar uma guitarra em cima do palco ali, uma música... O que é garantido é gente para assistir? Duas mil pessoas é garantido pelo evento. E aí que está... A teleentrega, não tem como pegar duas mil pessoas e fazer teleentrega. Tu precisa de duas mil pessoas consumindo o teu produto aqui no Cais do Porto. Porque são vários bares, vários comércios, que sobrevivem desse público que vem aqui no Cais do Porto. Seu César, nessa pandemia, nesse mais de ano de dificuldade, de fecha comércio, abre comércio, esse baile do governador, de fecha aqui e abre ali, alguma vez o senhor pensou em abrir mão, tipo, vou fechar, não aguento mais isso? É, na verdade, na verdade, comércio é comércio. A gente compra, cria, vende ou... É um círculo. É um círculo. Mas, na verdade, com essa pandemia, não tem como tu dizer, vou vender, ou como se jogar fora. É o que tu tem para criar tua família, para trabalhar com tua família, é o que a gente criou, o que a gente trabalha, né? Então, a gente está aguardando aí, como se diz, pela vacinação do público e que as coisas voltem de novo para a gente recomeçar e continuar trabalhando. Esse pedido que o senhor faz é quase que um clamor de todos os empresários daqui, para que o poder público de São Borja, eu tenho certeza que o prefeito, que a secretaria que cuida dessa área, dos eventos da cidade, vai ver com bons olhos esse pedido de realizar um evento a cada 15 dias ou um evento por mês e nós, do SB News, com certeza teremos o prazer em estar aqui divulgando esses eventos. E, inclusive, a classe dos músicos... Que também sofrem com isso demais. Não, eles totalmente afetados, né? Então, olha que legal só pegar, fazer um evento com esses músicos todos os meses. Um mês um toca música gaúcha, um mês um toca samba, outro mês o outro toca rock aqui no Cais do Porto. Porque se tem um lugar que está fechado e que está pagando um preço muito alto nessa pandemia, é o Cais do Porto. Então, por isso que a gente está aproveitando essa tua entrevista aqui e já deixa esse comentário aqui para o pessoal, né? Nossa Secretaria de Turismo, Secretaria de Eventos aí, né? Já põe no papel, olha, temos que olhar lá para aquele pessoal. Vamos ver com bons olhos aquele povo. Porque todo mundo vem para cá, isso aqui é conhecido em todo o que é canto. Seu César, o senhor tinha sempre colaboradores que trabalhavam com o senhor, diaristas, essas pessoas também, hoje em dia, sem trabalho nenhum, né? Porque o senhor não pode vender, consequentemente, não pode contratar alguém para trabalhar. Como é que está isso? É, é correto, como você diz, né? Depende a... O público do Cais do Porto, né? É aquele movimento que a gente tem para vendas. Quando a gente precisa, quando a gente tem uma venda com bastante público, tu precisa de ajudante. E aí a gente contrata os diaristas, né? Porque são pessoas que vêm aqui, que ganham também, né? Para sustentar suas famílias. E hoje esse pessoal está que nem os músicos, né? Parado em casa. Muito bem, seu César da Silva, proprietário do Starbar há 25 anos. Conversando conosco aqui para o site SB News. Seu César, mais alguma coisa o senhor queira acrescentar aos nossos telespectadores de Samborge da região que nos acompanham? Não, eu quero agradecer, né? A tua presença e te parabenizar até por essa iniciativa, né? De vir aqui, saber como é que a gente está passando essa situação aqui no Cais do Porto. E temos aí, na luta, esperando a vacina para que a gente retorne ao trabalho novamente. Aproveitar para fazer um merchan, né, seu César? Quem quiser vir degustar um bom lanche num ambiente arejado, controlado, é só vir no Starbar aberto até as 22, né? Correto, correto. A gente está aí, como se diz o que a gente faz todo esse tempo, com muito carinho, né? É o nosso trabalho aqui no Starbar. Convidamos, esse pessoal conhece o Starbar. Então é só vir para o Starbar, se Deus quiser, daqui a pouco todo vacinado e a gente vai estar aí, quem sabe com um horário trabalhando muito mais para reiniciar tudo novamente. Muito bem, conversamos com o seu César da Silva aqui do Starbar, ouvindo o que dizem os empresários. E ele fala por todos porque é um senhor querido pela comunidade, conhecido por todos. estes heróis aqui do bairro do Paço, do Cais do Porto, sobrevivendo a essa luta diária, enfrentando aí o Covid-19. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.